Lembrando que esse vídeo tem spoiler forte, porque já assistiram Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e não para de sair vazamentos sobre o filme. E será que o filme realmente é bom? Além disso, vamos ter vazamentos sobre a cena pós-crédito de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sobre o destino dos Illuminati, será que realmente eles vão morrer e como? E também várias outras coisas falando sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala, pessoal! Eu sou o Luciano Teixeira. E caiu o embargo, né? A partir das 10 da manhã de hoje de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, várias pessoas nos Estados Unidos puderam assistir o filme já ontem, a partir das 10 da noite. E lá pela meia-noite, uma da manhã, já puderam falar sobre ele. E começaram a vir um monte de crítica, um monte de primeiras impressões a partir da uma da manhã. Foi totalmente insano, tá? E a grande maioria das pessoas acabou gostando do filme. Várias jornalistas insiders que estão falando sobre o filme, que já assistiram o filme, acabaram gostando muito. Com exceção de um. Só teve uma crítica negativa, realmente, que o cara não gostou muito do tom terror do filme. Tá todo mundo enlouquecido dizendo que o filme é um filme realmente muito de terror, que tem coisas brutais. E isso confirma os vazamentos que eu vou falar depois, tá? Porque tem coisa muito brutal nesse filme, coisa muito realmente de filme de terror. A galera tá pirando. O próprio Romariz, que tá nos Estados Unidos, acabou assistindo esse filme já ontem, às 10 da noite. E lá pela uma da manhã, por aí, ele já soltou, né? Uma crítica falando sobre o filme sem spoiler. E o cara tá enlouquecido. Ele realmente gostou muito do filme. Ele disse que o filme é brutal, que o filme é realmente aterrorizante. Que tem vários momentos aterrorizantes. Que é um filme realmente do Sam Raimi. E um filme realmente muito bom. Muito bom. E tem coisas que ainda não vão vazar, tá? Tem muita coisa que não vazou. A Marvel deixou vazar só a ponta do iceberg. O começo de tudo. Porque tem muita coisa ali que vai ser assim, ó. Boom! Que vai estourar a cabeça, literalmente, tá? Porque vai ser coisa muito forte mesmo. E o pessoal vai levantar da cadeira e ficar enlouquecida com isso. Porque vai ter muita surpresa nesse filme, sim. Surpresas maiores que Spider-Man No Way Home. Segundo algumas pessoas, realmente tem muita coisa ali. Mesmo que muito camel tenha sido retirado, vai ter coisa ali surpreendente. Fora dos vazamentos que a gente já falou, que eu já fiz em vídeos anteriores e etc. E o filme já tá com 84% de nota no Rotten Tomatoes. É uma nota realmente muito boa. E no Metacritic, já tá com 65%. Lembrando que Vingadores Guerra Infinita, que foi um filme assim que todo mundo basicamente gostou, né? Fez 68% exatamente nesse período. E o Doutor Estranho tá fazendo 65%. Muito parecido. Então a realidade entre um e outro parece ser realmente muito parecida. E isso é promissor. Eu, infelizmente, ainda não posso trazer a crítica com e sem spoiler, que eu vou trazer ainda, tá? Porque eu vou assistir nessa quarta-feira. Infelizmente, aqui é onde eu moro, não tem a cabine de imprensa. Então eu vou ter que assistir na pré-estreia na quarta-feira. Então logo depois que eu assistir, eu já vou trazer as novidades do filme. As críticas com spoiler, tudo que eu achei. Primeiro eu vou fazer um vídeo sem spoiler. Depois eu vou fazer um vídeo com spoiler, trazendo todas as novidades e todos os detalhes. Mas antes da gente cair pro spoiler pesado, porque agora realmente é spoiler pesado. Eu já vou avisando, tá? Não se esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Se quer saber todas as informações do Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, todas as informações do Homem-Aranha, do MCU, de tudo que vier por aí, de todas as novidades, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra saber sempre em primeira mão quando sair alguma notícia nova, alguma novidade. Ativa o sininho que você vai receber aí já diretamente, né? E deixar aquele like pra que o vídeo cresça e o canal cresça ainda mais, tá? Mas vamos lá pro spoiler. Tá avisado, tá? Tá avisado. Porque um outro insider acabou falando, né, algumas coisas sobre o Doutor Estranho do Multiverso da Loucura. O que que você precisa assistir pra poder entender exatamente isso? É muita coisa, tá? Não vou estragar nada, mas não deixe de assistir o sétimo episódio da sexta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Mas o que que será que tem nesse episódio, hein? Primeiro episódio de What If, Loki, Deadpool 2. Deadpool 2? O que que será que tem em Deadpool 2? Se estão dizendo que o Deadpool não tá no filme. Talvez tenha alguma surpresa por aí. E a temporada final da animação dos X-Men? E, por incrível que pareça, inumanos. Olha só isso. A temporada final da animação dos X-Men de 92. Ele já tá lá na Disney+, tá? Isso serve também pra alavancar o streaming, com certeza. Porque faz com que as pessoas assistam outras coisas que tão lá. Porque é uma animação bem antiga, é de 92. Então, muita gente que assistiu ou assistiu agora no Disney+, tá muito em cima pra ver de novo, pra lembrar exatamente com todos os detalhes, tá? Mas o que tão dizendo é que o Professor Xavier é o mesmo Professor Xavier do desenho animado dos X-Men. Aquele desenho clássico de 92, é exatamente ele, o mesmo. Não é o X-Men do filme de lá dos anos 2000, e sim o da animação. E inumanos, aquela série que realmente foi muito destruída, detonada e cancelada logo na primeira temporada. Essa série realmente foi bem complicada, é onde aparece o Raio Negro, que vai estar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas no momento em que passa, os spoilers vão ficando mais pesados, porque acabaram vazando como os Illuminatis vão morrer. Exatamente isso, dá uma olhada aqui. A Capitã Carter morre partida ao meio pelo escudo. Olha só isso, que loucura. O Mordo morre, não diz como. O Professor Xavier morre, a gente já sabe disso, né? A Capitã Marvel, esmagada pela estátua. O Senhor Fantástico morre triturado, e o Raio Negro, a cabeça explode. E aí confirma, basicamente, o que os insiders estão falando sobre isso. De que o filme realmente tem um tom muito pesado, um tom bem de terror, tá? Muita gente já falando que não é pra levar as crianças pra assistir, porque é pesadaço realmente, tá? Tem muita coisa pesada ali. E isso confirma, né? Eu queria muito que os Illuminatis não morressem. Eu gosto muito da Capitã Carter, eu acho sensacional a personagem, né? Então eu não queria que ela morresse. Eu ainda tenho a esperança, tomara que isso aqui seja falso, e eles não morram. Porque eu gosto muito, eu gostei de todos os personagens que acabaram aparecendo ali. Eu achei sensacional, eu acho que a Marvel poderia trabalhar esses personagens, e não deixar só como uma referência pra um filme. E temos duas cenas pós-créditos, que eu não sei também se é 100% real. São simplesmente vazamentos que estão rolando agora. Mas vamos lá, vamos pra primeira cena pós-crédito do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O Doutor Estranho tá no Sanctum Sanctum, tendo corrompido pela magia do caos. Sim, quando aparece uma personagem chamada Cleia, da Charlize Theron, que vai pedir ajuda pra deter uma grande ameaça. E essa grande ameaça, muito provavelmente, é Kang, o Conquistador, que vai aparecer em Homem-Formiga e Vespa Quantumania, né? E também apareceu em Loki, por isso que o pessoal tá dizendo pra assistir Loki, porque tem uma ligação com o Kang. E a segunda cena pós-crédito, se for realmente isso, é muito boba, é muito, sei lá, sabe? E desnecessária, tá? Apesar de fazer uma referência muito boa, que é o amigo, o grande amigo do Sam Raimi, Bruce Campbell, que tava pra aparecer nesse filme. Ele é simplesmente um entregador de pizza, entregando pizza no universo dos Illuminatis. Apenas isso. E aí vai rolar uma piadinha dizendo Pizza Time. E Pizza Time, a gente sabe, né? Que é uma referência direta ao Homem-Aranha do Tobey, entregando pizza lá no Joe's Pizza, né? Mas então tá, pessoal? Assim que sair mais vazamentos e mais informações do Doutor Estranho no multiverso da loucura, eu volto com informações completas aqui. Porque o dia vai ser longo e vai ter muita coisa saindo ainda sobre esse filme. Daqui a pouco mais pode sair exatamente tudo sobre o filme, tá? Eu sei que é spoiler, eu sei que é spoiler forte, tá? E eu entendo, quem não gosta de spoiler, faz parte, eu mesmo não gosto, mas sou obrigado a fazer por causa dos conteúdos e coisas do tipo. Mas muita gente gosta de spoiler e esse vídeo é basicamente pra isso. Pra quem quer saber spoiler do filme, tá? Então eu aviso no início, eu aviso na capa, eu aviso em todos os lugares que tem spoiler, tá? Se o pessoal quer evitar spoiler, é melhor ficar longe desse vídeo por enquanto e assistir depois de assistir o filme, né? Mas então tá, pessoal, eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Doutor Estranho no multiverso da loucura, MCU e o nosso cabeça de teia. Até mais!